Marquinhos, hoje é acontecendo a Copa de Integração e MTB em Prudentópolis, gostaria que você falasse um análise dessa prova, trajeto, muito subida, e com certeza, judiu um pouco, né Marquinhos? Sim, com certeza, a prova, eu não esperava isso do percurso, um percurso bem técnico, bem desafiador, com uma descida e uma subida na sequência, nos últimos quilômetros finais, nos últimos, se não me engano, nos 10 últimos quilômetros finais, que surpreendeu a todos que não conheciam o percurso, bem técnica, e é do tipo que eu gosto, eu fiquei feliz por aquele trechinho, né, daí ali eu soltei com tudo, arrisquei minhas técnicas ali para buscar o pelotão de fuga, eu estava ali em sexto, sétimo, daí desci muito bem, subi muito bem, zerei totalmente todo o percurso inteiro, que foi compensador para tentar buscar o pessoal, né, graças a Deus consegui buscar eles, né, devido a essa trecha técnica, e estou muito feliz, consegui fechar a prova em terceiro lugar, na geral e primeiro na categoria, e parabenizo todo o pessoal da organização, né, que capricharam no evento, estava bem organizadinho, bastante ponto de apoio, parabéns mesmo, e parabenizo todos os atletas participantes, e vocês na mídia também. E a primeira etapa acontecendo em Guarapó, 200 participantes, e a segunda etapa é bater o reggae, né, 250 aí, vindo a pessoa de toda a região, né, Marco? Sim, sim, eu fico feliz aí, não esperava, não achava que não ia dar tudo isso, né, é que fazia tempo que não tinha prova, né, agora o pessoal está voltando, e graças a Deus, né, temos a agradecer a eles também, né, por ter cedido essa etapa para nós, e esperamos que continue esse campeonato, e por ano que vem, que é bem legal, né, reúne atletas todos, todo o sul do Paraná, né, daí se torna um nível mais elevado para nós, e auxilia para as provas da nível nacional, né.